Eu vou te mostrar a minha coleção de quase 10 mil reais. Tem coisa rara aqui, viu? Que jeito burro de começar um vídeo. Opa! Fala, Fala, Fala e Chumad aqui no canal. É isso. Hoje tem vídeo longo e hoje eu vou abrir o meu armário. Eu vou abrir a minha coleção e vou mostrar tudo pra vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu sou uma grande colecionadora de camisas de time. Ah, jura! Eu amo isso aqui, mas eu amo muita gente. E eu tenho muito carinho pela minha coleção e eu nunca mostrei ela inteira pra vocês. Eu tenho camisa do Monster United, do Real Madrid. Eu tenho camisa de um time muito esquisito. Tipo, eu tenho camisa da Grécia. Eu tenho camisa... Eu tenho uma camisa do Salah do Egito. Sem contar duas camisas minhas que valem mais de mil reais. Alguém me interna. Antes de você conhecer a minha coleção de camisas e conhecer minhas bebezinhas, já deixa o like e se inscreve no canal. Seja bem-vindo ao canal se você é novo. Tem shorts todos os dias e vídeo longo uma vez por semana. E agora, vem conhecer as minhas bebês porque eu tenho muito carinho por elas. No final desse vídeo, a gente vai saber o valor exato que eu gastei em todas as camisas. Vambora, vambora. Começar o vídeo novo. Vambora, vambora. Começando simples com a camisa que eu tô usando. Essa aqui é a camisa que o Real Madrid foi campeão em 2022. E eu comprei ela no dia que o Real Madrid ganhou a final no site da Adidas. E eu paguei 300 reais nela. Mas não tem nenhum número atrás. Fernanda, edição, coloca 300 reais na conta. Segura a camisa do nosso vídeo. Essa camisa aqui do Magnus. Desse ano que a Pênalti me mandou de graça. E se você quiser um desconto nessa camisa incrível. Ou um chuteiras bônus da melhor marca de artigos esportivos do Brasil. Use o cupom CABEGO15 que você consegue 15 créditos de desconto. Essa camisa no site tá em torno de 200 reais. Então bota mais 200 reais pra conta. E essa aqui eu acho maravilhosa. Magnus e Pênalti. Pênalti, linda. E eles também me mandaram essa camisa de goleiro que custou 200 reais. Do Magnus também dessa temporada. Acabaram minhas camisas de time de futsal. E agora vamos para as seleções. Tópicos, seleções. Eu tenho camisas de seleções muito estranhas. Porque minha avó viaja muito pra fora do país. E sempre traz alguma camisa de onde ela vai. Essa aqui ela foi pra Grécia e trouxe pra mim. Foi em torno de 100 reais. Mas convertendo a moeda da Grécia pro Brasil dá mais ou menos 100 reais. Bota mais 100 na conta. Essa aqui que eu sou apaixonada é uma camisa original do Chile. Se eu não me engano essa aqui é de 2016. E eu ganhei de presente da minha família de consideração lá no Chile. Ela custa mais ou menos 250 reais aqui no Brasil. Por ser original. E pra minha família do Chile que me deu de presente. Os dentes eu dei menos. Eu rolo na minha mão pronto. Valeu? Fala do espanhol. E outra camisa exótica que eu tenho é essa aqui. Do Egito. Do Mohamed Salah da temporada retrasada. Que minha avó trouxe diretamente do Egito pra mim. Essa aqui também foi 100 reais. E eu já tô com medo de quanto que tá dando aí na conta. Que eu nem quero ver. Vem na edição? Brasil. Meu Brasil brasileiro. As camisas do Brasil eu já tenho essa aqui da Copa América. Que foi uma vergonha. Então eu vou passar rápido. Vocês me viram usando muito elas nos vídeos. 150 reais. Essas aqui da Copa do Mundo de 2022. Que eu tenho piores lembranças ainda. Então já vamos pular. E as duas juntas foram 300 reais. 150, 150. 4 minutos. Vamos para a camisa de Portugal. Do Cristiano Ronaldo. Já deixa o seu like no vídeo. E começando com essa aqui. Que não é uma camisa original. É uma camisa conceito. Feita por um torcedor. Que é a famosa De Sil. A camisa comemorativa do Cristiano Ronaldo. Essa aqui eu paguei 150 reais. Que é até uma cabrinha de gold aqui. Camisa do Cristiano Ronaldo. Na Copa do Mundo de 2022. Eu tenho zero boas lembranças com isso aqui. Então foi 150 reais. E já vamos para a próxima. Porque eu não tenho boas lembranças dessa Copa do Mundo. Agora falando de Copa do Mundo. Eu tenho essa aqui. De Portugal de 2018. Que está zero conservada. Aqui atrás. Está escrito Ronaldo 7. Só que ela é tão antiga. Que já saiu. E ela foi 150 reais. Na época que eu comprei. Hoje em dia ela não vale nem 3 reais. A camisa do 7 contra a Espanha. Como esquecer. Essa camisa aqui de aquecimento. Do Cristiano Ronaldo. Na Copa. Também é linda. É histórica. E eu paguei 150 reais também. Muito linda. É uma das minhas camisas favoritas. Essa aqui da última Eurocopa dele. A mais recente. De Portugal. Foi 150 reais. Vocês me viram em vários vídeos. Usando ela também. Principalmente nas lives. E vendo o site set na Euro. E para fechar as camisas de Portugal. Eu tenho essa aqui. A camisa do Cristiano Ronaldo. Chegou a 100 gols por seleção. Colasso de falda contra a Suécia. Camisa da Euro de 2020. Muito linda também. Essa aqui é a original. Então eu paguei 250 reais da época. Times sul-americanos e brasileiros. As camisas do Flamengo. Que não podem faltar. Essa aqui dessa temporada. Eu paguei 150. E é com certeza. Uma das mais bonitas da minha coleção. Sou apaixonada nessa camisa. E espero que a gente ganhe uma Libertadores com ela. Essa aqui é uma grande presente para os meus pais. Quando eles foram para o Museu do Futebol. É uma camisa comemorativa. E ela foi mais ou menos 100 reais da época. Camisa do Flamengo 2021. Essa aqui também é a original. Mas eu peguei uma promoção muito bonadinha. E paguei 150 reais nessa. Camisa do Flamengo 2019. Não pode faltar. Essa aqui eu paguei 150. Histórica. Sem palavras. E essa camisa aqui do River Plate. Que foi 150 reais. Que minha avó trouxe diretamente da Argentina para mim. E as duas camisas do CR7. Pelo Anácer. Essa aqui não tem nome. Mas essa tem a primeira temporada e a última. As duas eu paguei 150 juntando 300 reais. Camisas do PSG. Essa aqui minha avó trouxe diretamente da França para mim. Na época que o Neymar chegou no PSG. Ela é original e foi 400 reais. E essa aqui que é tailandesa. Que tem Ronaldo 7 atrás. É uma longa história. Porque está Ronaldo 7. Outro dia eu conto para vocês. Camisa de treinamento do Arsenal. Essa aqui é original. Então foi 200 reais. Tem um materialzinho top para dormir. E essa aqui eu confesso. É meu pijama favorito. Eu acho que a gente falou um pouco do Cristiano Ronaldo nesse vídeo. Então agora começou as minhas camisas do Cristiano Ronaldo. E depois todas as minhas do Real Madrid. Camisa do Cristiano Ronaldo. Manchester United de 2005. Essa aqui eu comprei tailandesa também. 150 reais. Manga longa. Perfeita. CR7. Franzinho. Pequenininho. Driblando todo mundo. Linda demais essa aqui. A primeira bola de ouro. A gente não esquece. Camisa do CR7. Campeão da Champions League. De 2008. Essa aqui eu paguei 150 reais. Tem até final Moscow 2008. Chelsea e Manchester United. Que o homem fez o gol de cabeça. E foi o melhor do mundo nessa temporada. Quando ele voltou para o Manchester United de 2021. Eu comprei essa camisa aqui. Original. E foi 250 reais. Essa aqui foi uma facadinha. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Ela é feia? Ela é feia. Mas é do Sporting. Uma das primeiras camisas que o Cristiano Ronaldo usou. Em 2002. Com o Cristiano Ronaldo. 28 atrás. É uma das minhas camisas favoritas mais raras. Que eu mais guardo com coração. E essa aqui foi 150 reais. Mas vocês querem falar de raridade mesmo? Dentro dessa caixa eu tenho um dos itens de colecionador mais raros do Cristiano Ronaldo. Que eu já mostrei várias vezes para vocês. E dentro daqui vem uma camisa réplica original. Do primeiro jogo do Cristiano Ronaldo no profissional. Sporting Inter de Milão. Na pré-Champions League. Essa camisa aqui vale mil reais junto com o kit. E tá aí aparecendo as fotos para vocês. Eu nem tiro ela daqui. Isso aqui para mim é sagrado. Então tá só aparecendo as fotos para vocês. CRS na época da Juve. Essa aqui é a camisa secundária de 2019. Muito bonita. Essa aqui é a original. Então foi 250 reais. Essa aqui é a CR7 na quarentena completamente. De 2020 original. Comprei lá no Sete da Giras. Ronaldo 7 atrás. Essa aqui eu paguei 250 reais. Essa é uma camisa diferente que meus pais compraram lá na Itália. E por isso que ela é diferente. É uma versão torcedor da camisa de 2018. Quando o Cristiano Ronaldo foi para a Juventus pela primeira vez. Ela foi em torno de 100 reais. Essa camisa secundária da Juve é da mesma temporada dessa aqui. Também é original. E eu paguei 250 reais do Cristiano Ronaldo também. Muito linda. Essa aqui é uma das vezes... A gente chegou no ponto do vídeo agora em que os madridistas vão surtar. Porque agora é a minha coleção de camisas do Cristiano Ronaldo e do Real Madrid juntos. Que é simplesmente as minhas favoritas estão aqui. E é onde eu gastei mais dinheiro com certeza. Começando com essa camisa da época do Di Stefano. É uma camisa retrô do Real Madrid. Que me abota o celular de Madrid para mim em uma dessas viagens dela. E essa camisa aqui é muito raro. É a versão de colecionador. E vale mais ou menos uns 200 reais. Fazendo a conversão de euro para a real. A minha camisa de mil reais é o mesmo modelo dessa aqui. Só que essa aqui é uma tailandesa. Que eu comprei aqui no Brasil mesmo. Com o nome do Vinicius Júnior. Na época eu gastei 150 reais com essa aqui. Tudo a camisa original da temporada passada. Essa aqui eu vejo e lembro, Belingham. Ganhei da minha melhor amiga. Foi 400 reais que ela comprou original para mim. Aninha, te amo. Esse aqui foi um dos melhores presentes que eu já recebi na minha vida. E vocês sabem que eu uso muito essa camisa durante os vídeos. Porque além de ser linda, ela é muito confortável. Bota 400 reais para a conta. A mais atual de todas. Camisa que o Mbappé vai usar pelo Real Madrid. Longa longa. Essa aqui eu paguei 450 reais. Comprei ela no dia que ela estreou. Agora está chegando nas camisas do Cristiano Ronaldo. Nas camisas retrôs. E já começando pesado. Camisa do Cristiano Ronaldo. Artilheiro da Champions League. E campeão da Una Décima. Que é a 11 Champions League do Real Madrid. Não tenho o nome dele. Porque essa camisa é original. E eu comprei ela num brechó. Lá quando eu fui para o Madrid. Foi em torno de 300 reais essa camisa. Nesse mesmo brechó. Eu comprei mais duas camisas. Essa aqui. Que é a primeira da história do Cristiano Ronaldo. Do Kaká e do Benzema. A camisa de 2009 do Real Madrid. Paguei também o mesmo preço. De 300 reais. E essa aqui de 2015. Rosa. Que eu acho maravilhosa. Também paguei o mesmo preço. 300 reais. Original. 2015. Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Essa aqui eu tenho até um aperto no coração. Porque é a última camisa de que o Cristiano Ronaldo usou. Na história do Real Madrid. É do último jogo. Final Kiev 2018. Liverpool e Real Madrid. Real Madrid campeão. 13ª Champions. Nome Ronaldo atrás. Essa aqui é a tailandesa. E eu paguei 150. Já no mesmo ano a gente tem a camisa do fatídico gold bicicleta. Essa aqui também é tailandesa. Tá toda lascada. Porque quando eu era criança eu não cuidava muito bem das minhas camisas. Hoje em dia eu cuido igual quando eu fosse meu filho. Mas na época eu não cuidava muito bem. E desbotou tudo. Essa aqui eu paguei 150 reais da época também. A do fatídico gold bike do CR7. E o que dizer dessa camisa aqui do Real Madrid? Manga longa. A camisa da 12ª Champions. Com o nome do Cristiano Ronaldo. Paguei 150 também. Falando o atual melhor do mundo. Vinicius Junior. Essa camisa aqui de 2023. Do Vinicius Junior. Preciso falar alguma coisa sobre essa camisa? É simplesmente a final que o Cristiano Ronaldo fez dois gols contra o Juventus. E essa aqui eu paguei 150 reais. Simplesmente maravilhosa. Uma das camisas mais históricas da minha coleção. E da história do Real Madrid. Sem dúvida nenhuma. Hora de mostrar agora a camisa que eu gastei em mil reais. E eu vou contar porque ela é tão cara. Camisa do Real Madrid. Campeão da Champions League. Versão jogador. Com os pets da Champions League. Que eu comprei diretamente em Barcelona. Na loja oficial do Real Madrid. Ela é 175 euros. Convertendo dá quase mil reais. Material completamente diferente. O material que os jogadores usam em campo. Pra ser marcado na história. Como a camisa que o Real Madrid ganhou. A 15ª da Champions League. O que foi o valor final? 9 mil e pouquinho. Quase chegamos aos 10 mil reais. Só com camisa de time. Isso aqui é onde eu gasto todo o meu dinheiro. É minha paixão de verdade. E cara. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Comenta qual a sua camisa favorita. E qual a camisa que você nunca teria na minha coleção. Quero saber. Vou estar lendo todos os comentários. Curtindo todos. E valeu, falou e fui.